Exatamente, estamos com a presença aqui do grupo da sua equipe da Secretaria de Cultura Obrigado por vocês terem vindo aqui nos acompanhar Obrigado também aqui pela Guarda Municipal Que nesse momento está trazendo o mais importante dessa festa Que é a Cápsula de Pernambuco A Cápsula de Pernambuco A Cápsula vai ser colocada agora aqui sobre essa mesa Esse depósito é um relicário onde nós estamos colocando as relíquias mais importantes para a gente As nossas memórias afetivas Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sonhamos Aquilo que nós queremos desejar ao outro Que vai nos encontrar daqui a 50 anos Essas pessoas, com certeza, lembrarão de todos nós que fizemos história E continuaremos fazendo história na cidade de Caxias Mais 200 anos Nós não vamos ler toda Porque tem muita coisa aqui dedicada, né? Criamos uma sala Na sala, um ciclo de amizade verdadeira e singular Daí vem nossa força e motivação para trabalhar Nosso trabalho na alimentação escolar é movido pela força da cumplicidade E nos reunimos todos os dias Em bem da alimentação, da qualidade E de um trabalho sério, sério e eficaz Acessoria multiprofissional, centro de referência Essa carta que nós temos da dança do Lili Que ela iniciou, nós já iniciamos, inspiramos a cultura Quando eu trabalhava na educação, sabia? Quando a gente... Que a cultura, ela fazia parte da Secretaria de Educação E hoje eu escolhi essa dada para poder colocar essa carta Para poder, daqui a 50 anos, a gente mostrar para o povo Daqui a 50 anos, mostrar para o povo essa riqueza que nós temos na cidade de Caxias Exatamente, na verdade, quando a gente pensou nessa ação da Caxias do Tempo Foi fazer transitar realmente no tempo, né? Quem sabe quem de nós vai estar lá para abrir Mas quem estiver lá vai poder colher memórias afetivas Vai poder ver objetos pessoais E criar memórias, outras memórias E, claro, isso é um marco histórico para a nossa cidade Para o nosso estado e, claro, para o Brasil como um todo